Olá! Olha que situação! Está faltando luz na biblioteca de Alexandria! Eu sou Alexandria. A dona Traça deve ter comido algum livro de Tales de Mileto ou de Thomas Edison, mas não por isso. Eu deixo de contar uma história para vocês. E eu conto logo duas. E nessa penumbra, eu adoro saber histórias de guerra. Sim! Eu estava conversando com duas heroínas brasileiras da Segunda Guerra Mundial. Elza Cansação. Ainda na adolescência, aprendeu a atirar com os pais. Aprendeu também música e idiomas. Fazia jornalismo e chegou a fazer teatro universitário com Natália Timber. Quando surgiu o rumor da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira brasileira a se apresentar como voluntária para lutar. Aos 19 anos de idade, teve de se conformar em seguir como enfermeira da Força Expedicionária Brasileira, já que o exército não aceitava mulheres combatentes. Ela faz então a escola de enfermeiras da Cruz Vermelha e começa sua atuação ainda em Alagoas, socorrendo náufragos de um navio torpedeado na costa brasileira por um submarino alemão. Embarca para a Europa e trabalha nos hospitais da Itália. Era enfermeira-chefe e diz com muito orgulho que nunca perdeu um soldado em seus braços. Ao retornar da guerra, continua seu trabalho como enfermeira fora do exército. Depois é reconvocada e segue a carreira militar na área de saúde. Com fome de conhecimento, ela formou-se em jornalismo, psicologia, parapsicologia, história das Américas, turismo, relações humanas e com conhecimentos também em mecânica, escultura, pintura, tapeçaria, deu a volta ao mundo duas vezes. Esteve na Antártida e aprendeu a pilotar ultraleves aos 60 anos de idade. Fundou e dirigiu duas revistas e escreveu diversas colunas em jornais do Rio de Janeiro e Recife. Tendo escrito também três livros sobre sua participação na Segunda Guerra Mundial. Apresentou ainda inúmeros trabalhos nos congressos de medicina militar, fazendo a base para a abertura das Forças Armadas Brasileiras ao ingresso das mulheres. Atuou também para a preservação da memória fotográfica da FEB. Tem sua história contada em um filme e é a mulher brasileira com mais condecorações. Tendo recebido mais de 200 medalhas. Conversei também com Carlota Melo, que chegou aqui recentemente. Ela era colega de Elza e também recebeu algumas condecorações. Também cursou a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha e o curso de Enfermagem de Emergência do Exército. E trabalhou na Itália por 11 meses. Conta que cuidava dos soldados mutilados e que havia mina para todos os lados, chegando a explodir perto do seu alojamento. Dizia também que a neve era de cobrir os joelhos e o frio era de doer os ossos e que comiam apenas frutas derivados de trigo e carne de cavalo. Elza e Carlota entraram para a história com bravura e determinação, em defesa da ordem e da vida.